Boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da vigésima sessão ordinária do primeiro ano 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Conchal. Solicito a primeira secretária que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Ayrton Corrêa da Costa, Cid Sampaio Corrêa, Edmilson Anderley Bolim, José Antoenor, Genia Aparecida Sampaio, Joás Montes de Andrade, José Roberto de Paraná, Paulo César Sousa de Almeida, Robert São Claventeiro, Presidente, Uribe Ferreira da Silva, Baca e Ligado de Paulo Fazer Almoçando. Solicito ao vereador de José Antoenor que proceda a leitura que nos direitos da Bíblia para o qual nos posicionaremos em pé. Solicito ao vereador de José Antoenor, Genia Aparecida Sampaio Corrêa, Edmilson Anderley Bolim, José Antoenor, Genia Aparecida Sampaio Corrêa, Edmilson Anderley Bolim. O sermão profético à destruição do templo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram deles os seus discípulos, para demonstrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse, não vês tudo isto? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derivado. No monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos. Em particular, ele pediu, diz-nos quando sucederão estas coisas e que se não haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu, Vê-lhe que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E certamente, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vê-lhe, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome, nesse tempo, muito antes de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por multiplicar dignidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, perseverar até o fim, e esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Palavra do Senhor. Amém. Este vai em votação a uma profissão anterior. Quem estiver favorado, permaneça no Estado. Caso contrário, se manifeste. Aprovado, será salvo do nome. Ofício. Solicito ao primeiro secretário que liga os papéis que compõem o expediente da presentização. Ofício número 572, 2017, da Fundação Nacional de Saúde, da Superintestadual de São Paulo, ao Sr. Presidente, Cid Sampaio Correia. O segundo secretário fica à disposição dos demais vereadores, que está com o segundo secretário. O projeto de lei complementar do 32, 2017, do Executivo, dispõe sobre o plano de diretor de estratégia do município de Conchal e da outras providências. O projeto de lei do 36, 2017, dispõe sobre a emissão de sergidão no alvo e déficit relativo ao impulso do serviço de qualquer natureza e taxa. Interessado, vereador-presidente, Cid Sampaio Correia. O projeto de lei do 37, 2017, dispõe sobre a emissão de sergidão no alvo e déficit relativo ao impulso do serviço de urbano. Interessado, vereador-presidente, Cid Sampaio Correia. Referidos projetos, todos os vereadores já possuem cópia e foram encaminhadas com missões permanentes. Indicação número 169, 2017. O Géressão do Deputado Municipal, proceder o recebimento dos impostos e taxas também por cartão de crédito. Interessado, vereador-presidente, Wilson, Anderley Boninho. Indicação número 179, 2017. Géressão do Deputado Municipal, interna a repasse, painel de informações sobre o sepultamento da hora municipal. Interessado, vereador-presidente, Wilson, Anderley Boninho. Indicação número 179, 2017. Géressão do Deputado Municipal, proceder em relação à piscina e alavada do destinado municipal. Interessado, vereador-presidente, Wilson, Corrêa da Costa. Indicação número 172, 2017. Sobcita o senhor prefeito municipal, roda de armas do estado municipal e do monarquismo. Interessado, vereador-presidente, Wilson, Corrêa da Costa. Indicação número 173, 2017. Sobcita o senhor prefeito municipal, providências em relação às árvores patadas do café central da Avenida Mochimenei. Interessado, vereador-presidente, Wilson, Corrêa da Costa. Indicação número 174, 2017. Sobcita a computar estudos para regularmente o parque e determinar como fica na rua do ciente e carvalho de arte de São Paulo. Interessado, vereador-presidente, Wilson, Roberto, Marins. Indicação número 174, 2017. Sobcita o senhor prefeito municipal, pedidos urgentes para o mau cheiro na estação de tratamento de esboa do Juguá. Interessado, vereador-presidente, Wilson, Sampaio, Corrêa. Indicação número 176, 2017. Sobcita o senhor prefeito municipal, providências para a área distribuída no distrito de Juguá. Interessado, vereador-presidente, Wilson, Sampaio, Corrêa. Indicação número 174, 2017. Indicação número 174, 2017. Indicação número 174, 2017. Sobcita o senhor prefeito. Indicação número 174, 2018. O senhor vereador-presidente, Wolverine, D unrealistic, Wilson. intéressado, vereador-presidente, Wilson, Sampaio, pandem Peter, Wilson, Wilson, Sampaio, A Câmara Municipal A Câmara Municipal Moção número 19 de 2017 Considerando que a educação Includa os baluartes de toda a equipe da administração Foi só através dela que pode construir Um país melhor e mais justo Asegurando acesso às oportunidades Por exemplo Depois de observadas as formalidades regimentais A gente tira uma moção de aplausos e congratulações Com o jovem Lucas Ibeiro, no set Aluno do quinto ano da professora Sandra Tonhoi, da MF Já Curte, Unidade 2 Pela vitória no concurso cultural No projeto da Roda das Bandeiras Educação para o Trânsito Na categoria História em Quadrinhos Iniciativas como a deste projeto Somadas ao emprego imprescindível De nossos educadores em propagar Tão importante mensagem E dedicar a participação Por parte dos alunos com chamência Certamente surtirão efeitos relevantes No futuro de nossas crianças Interessado o diretor Exilto Agal Em discussão Em votação Os favoráveis permaneçam como estão Caso contrário se manifeste Aprovado por unanimidade Constituição número 20 de 2017 Considerando que nossos jovens São o maior patrimônio que temos para o futuro Considerando que as iniciativas Que visam contribuir Para a identificação De nossos cidadãos Especialmente os jovens Que são dignos de aplausos Pois prestam Inestimados serviços à sociedade Por exemplo Depois de observadas As formalidades regimentais de estilo Moção de aplausos Com renovações Com a Igreja Assembleia de Deus Estéreo Madureira Pela realização do 23º Congresso de Jovems Que aconteceu entre os dias 16 e 19 de novembro Com o tema Tempo de renovação Para um ano de crescimento Em segundo Observar a presença Notável Os jovens liderados Por Paulinho E Ana Paula Interessado O gerador Ayrton Corrêa da Costa Em discussão Em votação Os favoráveis permaneçam como estão Caso contrário se manifeste Aprovado por unanimidade Constituição número 21 de 2017 Senhor presidente Senhoras e senhores vereadores Considerando que A cultura não é somente Uma herança que se herda Da família Mas também Uma herança herdada Da sociedade Tendo papel importante Para a população E para a cidade Na medida em que Englova manifestações De múltiplos setores Da sociedade Apresento O que estão Caso contrário Caso contrário se manifeste Aprovado por unanimidade Constituição número 22 de 2017 Senhor presidente Senhoras e senhores vereadores Considerando que a educação É um dos faro-artes Toda e qualquer administração Pois só através delas Pode construir um país melhor Mais justo Segurando o acesso De oportunidades Apresento Depois de observar A maioridade alimentar De estilo Constituição De aplausos E congratulações Com a professora Sandra Tonholi Pois o aluno O jovem Lucas Igueiro Nocesso Do quinto ano Da EMF Já no corte Da dois Em seu concurso Cultural Do projeto Volta das Bandeiras De educação Para o trânsito Na categoria Histórica Fazemos Iniciativas Como a deste projeto Somadas ao empenho Imprescidível De nossos educadores E a propagar Tão importante mensagem E a dedicada A participação Por parte dos alunos Conchalenses Certamente Surtirão efeitos relevantes No futuro De nossas crianças Interessado Diretor Que eles iam apoiar Em discussão Em votação O salvará Se permaneça Como estão Caso contrário Se manifeste Aprovado Por unanimidade Aparecer Do 34 De 2017 Favorado Das comissões De Constituição Justiça Da Ação Finanças Social E Contabilidade Do projeto Lei nº 27 2017 Dispõe Sobre a revalidação De proposições Versões Sobre a denunciação De locadores Obras Serviços Monumentos E provas Principais Favorável A aprovação Da matéria De acordo Com o contexto Substitutivo Interessado Vereadores Alirton Vereador Presidente São Paulo Em discussão Em votação O salvará Se permaneça Com a questão Caso contrário Se manifeste Aprovado Por unanimidade Para o tema Livre Com a palavra O recuperador Joás Senhor presidente Mesa Amigos vereadores Ter mais amigos Presente Uma boa noite A todos Sempre um prazer Tê-los aqui Presente Participando De cada sessão E Absolvendo O que é apresentado Através De comentários Informações E aquilo que você Pode agregar E somar Em prova Sua vida Do município Eu tenho Dois assuntos Para tratar Serei breve Dois assuntos Em que Tenho Ouvido Da população Algumas Sobranças Alguns pedidos Para que Nós Junto Ao Executivo Possamos somar Forças E trazer Algumas Respostas Cabíveis Um assunto É referente A água Que certamente Não sou Só eu Descundo Da população Vários problemas Referentes A água Na minha Região Meu bairro Por exemplo Inúmeras vezes A água Tem mais cheiro E mais Gosto E burro De ferros Do que Propiamente Água E isso já Se foi falado Muito Correto E o segundo Assunto É sobre a saúde Que eu falo Depois Pensando Na nossa Situação Atual Cada vereador Tem as melhores Intenções Possíveis De fazer o melhor De honrar O seu colégio Eleitoral Aquelas pessoas Que acreditavam Em você Certamente A maioria De nós Temos projetos De carreira política Que não queremos Afundar Por negligência Cada um Pensa no que É o melhor Possível E o que Acontece Dentre tantas Indicações Tantos pedidos Tantas idas Em vidas No gabinete O prefeito Ele é limitado Nós sabemos Disso Passamos por Grandes desafios E nem sempre Ele pode atender De certa forma Isso nos limita A apresentar Alguns projetos Porque adianta Você criar projetos E ficar Só no papel Não trazer benefício Algum Ou isso Não haja Uma forma De ser aplicado E trazer resultados Dentro de uma linha Funcional Eu tomei o cuidado E pedi A ajuda Do ex-prefeito Mordano Calef Para que ele conseguisse Dentro da possibilidade Um agendamento Entre a minha pessoa E o deputado André Macris E ele conseguiu E eu Na oportunidade Apresentei pra ele Justamente Essa questão De água Eu tenho Um requerimento Bem em mãos Não vou ler tudo Para não tomar tempo Mas mais ou menos assim Com a satisfação De cumprimentá-los Vimos respeitosamente A presença De vossa excelência Somos citar Gestões junto Ao governo federal Visando a liberação De recursos financeiros Para a execução De melhorias Do sistema De reservação De água Como é do conhecimento De vossa excelência O estado de São Paulo Passou por uma crise hídrica Sem precedentes Nos últimos anos Afetando vários Municípios Por isso Seria de fundamento A importância A obtenção De recursos financeiros Para garantir Um abastecimento De água potável A população De nossa cidade E sobretudo Os moradores Do Jardim Santo Antônio Referida a área Está localizada Dentro do período Urbano Afastada da região Central da cidade O sistema De abastecimento Desta região É realizado Através da captação De água pota Do Ribeirão Conchal A luzida Por bombeamento Paraeta Prefeito De corte Peço a gentileza Presidente Por favor O senhor Nos ajude De certa forma Esses comentários Paralelos Nos dificulta Quando a gente Está usando O nosso tempo O microfone Nos ajude Por favor Seguindo Referida A área Está localizada Dentro do período Urbano E afastada Na região Central da cidade O sistema De abastecimento Desta região É realizado Através da Captação De água Bruta Do Ribeirão Conchal A luzida Por bombeamento Para a ETA Prefeito De Egito Porto No parque Industrial E de lá É distribuída Para diversos Outros bairros Incluindo Jardim Santo Antônio Porém O único bairro Que não possui Nenhum reservatório Para o armazenamento De água Neste cenário Nos últimos meses A população Desta localidade Vem sofrendo Com falta d'água Principalmente Nos fins de semana Quando Não estão No trabalho Se dedicam A limpeza De suas casas A lavagem de roupas Nos fins de tarde Quando chega No trabalho Se depara Com a falta d'água Ou com água suja Devido a falta De pressurização Da rede E as constantes Interrupções Causadas Pela falta De capacitação De reservação Assim seria De fundamental importância A implantação De reservatório Para garantir O abastecimento De água potável Para a população Trata-se de uma Reivindicação Antiga Dos moradores Da localidade Que presenciaram Há cerca de 30 anos O único reservatório Que tinha Ser desativado Por muito antigo Estar em precárias condições Não reunindo Mais condições De ser recuperado Assim acreditamos Que a implantação De novos reservatórios Trava uma melhoria Significativa Na quadrada De vida Dos cerca de 1.200 moradores Dessa localidade Afetada Infelizmente Nosso município Sozinho Não possui recursos Financeiros Suficientes Para reverter Esta situação Por isso Contamos Com o apoio Da vossa excelência Na obtenção Dos recursos Sendo estimado Um montante De 350 mil reais Para a execução Das melhorias Certo de contarmos Com a obtenção De vossa excelência Ao exposto Permanecemos À disposição Para o nosso esclarecimento E na oportunidade Apresentamos Nossos protestos De uma respeito Vereador João Zandarte Este é um assunto Eu tomei Cuidado E contei Com o apoio Do Orlando Ex-prefeito E ele conseguiu isso Foi apresentado Para que o deputado Dentro da condição Ele tomasse ciência Mais uma vez Da nossa necessidade Porque obviamente Pedir ao prefeito Para resolver Eu não tenho como pedir Porque já tem um ano Que eu pedi Para colocar um banheiro Num lado E não consegue pôr 900 reais No meio do químico Não consegue pôr Então ficar apagando Em inferno frio Eu acredito Que ninguém aqui É menino para isso Correto Então uma das formas Para a gente Correr atrás E somar O que que é A gente buscar recursos Isso aqui Foi uma das coisas Que eu tomei o cuidado De falar com o Júnior Ele conseguiu Foi protocolado No dia 25 de 10 de 2017 Gabireiro Deputado Federal Quando ele tem uma crise Na oportunidade Eu também fui fazer Um curso De capacitação De vereadores Aí eu tomei O segundo cuidado De conversar Para pessoas Pessoas Gabaritadas Se É cabível Se nós Temos direito A isso Dentro do regimento Eu comecei Com o Orlando Calefi Que tem conhecimento Falou que seria Bom não só para mim Mas para todos Os vereadores Que precisassem O próprio prefeito Vando Que já foi presidente Da casa Falou que literalmente Poderia ir É direito Por sinal O executivo Passa pouco mais De 305 mil reais Por mês Não é para recursos Pessoais Benefícios pessoais Mas de vereador Amanhã Qualquer um dos senhores Pode ser vereador Tá E esse recurso Você como vereador É um direito seu Correto Então eu conversei Com pessoas que conhecem Conversei com Robinho Pessoa que eu tenho Respeito pelo seu conhecimento Ainda que não seja Aceito Não há necessidade disso Mas conhecimento Não se ocupa espaço O que está em você Ninguém consegue tirar Administra isso Porque eu acredito Na sua Na sua No seu crescimento Político Na sua carreira política Você está preparado Para isso Deus te abençoe Conversei com Robinho Também foi presidente Da casa Conversei com o doutor Ivan Autoridade máxima No legislativo Aqui dentro E o resultado Foi positivo Correto E assim fui Correto Eu e o vereador Aí Duas coisas nós fizemos Ele requeriu Verba Para o esporte E para o tratamento Aqui está Está certo? Segundo assunto Que eu queria Tocar É em relação A saúde Mês passado Eu entrei Com indicação Junto ao prefeito Para que Os exames Requeridos De um médico De um médico Particular Vindo da consulta Particular Fosse aceito E realizado Pelo SUS Porque não Não é assim Eu recebi um caso Nas mãos De uma senhora Que estava muito mal No coração Os filhos se juntaram Levantaram um dinheirinho Pagar uma consulta Particular Para a mãe Para novembro E morrer O médico Pede os exames O que é que vai acontecer Quando você Com o SEMEC A senhora vai aguardar Dois, três meses Até que o médico Especialista Da área Analise a consulta E ver se a senhora Realmente Presente esses exames Então O que a família Fez Levantar um pequeno Recurso Que de certa forma Ajudaria o município Desafogando Essa fila enorme Tanto para a consulta Quanto para os exames Não está sendo aceito E o porquê? Não existe Uma lei que proíba A real que eu pedi Ao prefeito Com licença Eu estou aguardando E peço a mesa Peço ao presidente Que me ajude Para que haja um retorno Se eu vi essa aceitação Ou não A outra forma Que eu tenho tido contato Com a saúde É que eu precisei No hospital E precei do SEMEC Para mim E para uma pessoa Do meu coração Aproveitando Falando de saúde Agradeço a Deus Pela vida Do nobre vereador Bonini A quem também Eu tenho muito respeito E a admiração Foi uma ferramenta Que Deus usou Para me ajudar No momento que eu careci Muito Precisei E a pessoa Educadamente Me ajudou Deus te abençoe Está certo? Olha aqui Eu precisei E conheci Como funciona E eu não cheguei Como vereador Pedindo benefício Não Cheguei Como cidadão comum E pude ver Onde há uma deficiência E em que Ou de que maneira Eu posso ajudar Para corrigir isso Correia Para mim Para uma pessoa Do meu coração Chama-se Cícera Jacinto Vou repetir o nome Cícera Jacinto Essa moça Um mês e meio A dois meses Ela teve a perna Amputada Amputou a sua perna Está passando Por um momento Crítico Está passando Por um momento De recuperação Desse trauma É uma perna É uma perna difícil Está na cadeira de roda Correto E o que me acontece Essa pessoa Que a gente tem carinho Admiração Respeito Ela sabe do meu trabalho Da minha integridade Ela sabe o que eu tenho Corrido para ajudar Não só ela Ela sabe do meu trabalho Como vereador Não só como pastor Correto E ela apresentou Infelizmente Um comentário De certa forma Maldoso Uma tentativa Uma tentativa De desconstruir O meu caráter Pelo menos eu julgo Dessa forma E ela ingenuamente Porque acredita No meu trabalho Pois ela é fruto Do meu trabalho É uma das pessoas Que pode falar Que é fruto E resultado Do meu trabalho Como vereador Ela tentou Ingenuamente Ela tentou A me defender Foi um erro Que ela cometeu Porque antes De ser pastor E vereador Eu sou cristão Cristão significa Aquele que abraça O ensinamento de Cristo E Cristo ensinou assim Não se lança pérolas Em fucinho de pórtas Porque pórtas Eu não falo Nessa pérola Não são minhas palavras Palavras de Jesus Tá certo? E a coitada Ela tentou Me defender Lançando pérolas No fucinho de pórtas Eu entendo Tá? Na praticidade Essas palavras de Jesus Significa Que caminhão De lixo Jamais vai passar Na sua porta Vai entregar Uma cincha de Natal Caminhão de lixo Só transporta lixo E não pense Senhores Você vai chegar Algum dia Num restaurante Você vai encontrar Um urubu Ou um corvo Sentado Lendo cardápio Esperando comer Um filé mignon Então você sai Pra pedalar Dessas estradas Aqui na região Onde eu tenho Urubu Tem cardícea Então eu tenho Cuidado E alguns comentários Tá? Que eu sei separar Porque coisa boa Não vem E essa pessoa Ingenitamente Tá? Tentou me defender Aí É que vem O meu questionamento E indignação Como que uma pessoa Entende? Num momento Crítico E frágil Dessa Uma pessoa Que está debilitada Numa cadeira de roda Está precisando De um abraço De um apoio Correto? Rebenta com a pessoa Pra mostrar Que é filósofo Conhecedor Pra massajar O seu ego A troco De algumas Miseráveis Curtidas E rebenta E destrói Pessoas Que já estão Fragilizadas Sinceramente Eu achei Que terrorismo Só os jihadistas Cometiam Mas pessoas Que eu até tinha Uma certa Anibilização Tá? Agora eu falo Como pastor Não existe uma pessoa Desse mundo Que eu tivesse Abominação Como eu tive Se alguém Recomendisse A pecado Eu pequei Pelo nome Dessa pessoa Tá? Você não tem o direito De fazer isso Com aquela pessoa Pode atacar a mim Eu sei Que é o seu perfil Eu sei Até inteiro Que a pessoa Que teve Miseruz 80 votos Vai tentar Apagar a luz De alguém Para tomar a cadeira Só que não é Esse caminho Se você é cristão Como diz que é Dever entender Isso está escrito Na palavra de Deus Deus Humilha Ele humilha Quem se exalta Mas ele exalta Ter se humilha Correto? Coitado do Valeu Sofreu tanto Na mão desse pessoal Por favor Observa que Deus Te humilhou Através das urnas Então por favor Sem mais delonga Pode me atacar Mas respeita Cícera Jacinto Eu estive Nesse final de semana Em Campina Grande Quase 3 mil quilômetros daqui Fazendo o meu trabalho Como pastor Correto? E ela precisou De um apoio Para ir lá E de claro Que é muito difícil Nem sei o que você encontrou A mão Mas se é alguém Com boa vontade Eu contei Com a ajuda Do meu amigo Vereador Ayr É um dos presentes De Deus Que eu recebi Ao ser vereador Nesta casa É enxergar O coração de ouro Que esse homem tem Com respeito A todos Meus companheiros Mas eu posso Falar que eu tenho Um amigo Aqui Chama-se Ayr Conhecido como Do Lava Jato Lava Jato Ele foi lá E ajudou Essa cadeirante Ele sabe o que é isso Pegar alguém Que carece E viu a mãe A mãe debilitada E essa pessoa Acompanhou Você está fodando Em cima dela Não faça isso não Não faça isso não Porque a Bíblia fala Da lei da semeadura Que Deus te guarde Para que você Se os filhos E sua família Um dia não precisa Dar a cadeira de roda E ser humilhado Por pessoas Como você foi humilhado Tá Que Deus te abençoe Eu vou orar por você Tá Meu coração não está aberto Para que aceitar Meu Muito obrigado a todos Não é desabafo A necessidade De a gente levantar a voz É uma das coisas Que o senhor Velho amou Robinho Ele é o meu respeito Como você falou aqui Várias vezes Precisamos dar voz A esta casa Precisamos dar voz Porque o nosso erro Parece que é A gente ter sido eleito Por qual que é a minha culpa Acompanheira Eu tenho que 517 Você não entenda Por favor Faça direitinho De magazine Porque Deus pode Exaltar você também Mas descanse em Deus Que Deus abençoe a sua vida A sua família Boa noite a todos Meu muito obrigado Uma palavra O Zéia tomou direito Obrigado 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 Obrigado